Olá, criança! Tudo bem com você? Estou aqui para mais uma explicação de conteúdo, hoje na disciplina de matemática com o tema gráficos. Criança, você sabe me dizer o que é um gráfico? Tenta imaginar o que será um gráfico. Busca aí pela memória. Criança, gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas. Então, criança, gráfico tem essa função de organizar as informações e apresentar de uma forma que haja compreensão. Existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são os de colunas, de linhas e os circulares. Isso mesmo! Vamos aprender, criança, mais um pouco sobre gráfico. Pegue seu livro didático na página 112 e vamos observar um exemplo. Observe aí! A escola em que Regiane estuda realizou uma gincana com o objetivo de arrecadar material reciclável. Observe na tabela a quantidade em quilogramas arrecadadas por turma do segundo ano. Então, nós temos a turma ABC. Quantidade de cada uma. Turma A, 13. B, 8. C, 5. E D, 12. Isso mesmo! Então, essa aqui é uma o quê? É uma tabela de informações. Então, é a quantidade de material reciclável arrecadado por turma. Agora, criança, usando os dados da tabela, foi construído um gráfico. Observem que agora foi construído um gráfico de barras para divulgar o resultado da arrecadação em um mural. Então, observem aí a turma A, B, C e D. E cada turma tem uma quantidade correspondente. Qual das turmas arrecadou a maior quantidade de material reciclável? Observando o gráfico. Isso mesmo, segundo o ano A. E quantos quilogramas de material reciclável foram arrecadados nessa gincana? Criança, para termos esse resultado, nós temos que realizar uma adição. Nós vamos somar 13, mais 8, mais 5, mais 12. Nós somamos e temos o resultado de 38 quilogramas. Isso mesmo! Então, criança, a função do gráfico é isso. Gráfico é organizar as informações para que a pessoa observe e compreenda a informação. A informação ali apresentada, de forma clara. Agora, criança, nós vamos realizar a atividade de casa. Pegue seu livro didático, módulo 4, e responda as questões das páginas. 113, 114, 115 e 116. Combinado, criança? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula.